Música Bom, muitas pessoas vão dizer, mas é esporte, o que tem em esporte? Sim, é um esporte, mas é um esporte que não tem cuidado com o corpo, pelo contrário, expõe muito o corpo. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, tratá-lo bem, não colocá-lo em risco desnecessário para esse tipo de coisa. Muitas pessoas vão dizer, mas o futebol corre riscos, o vôlei corre riscos, o surf, a Fórmula 1 corre riscos. Sim, existe o risco de machucar, plenamente, mas se comparar a uma luta onde você vence por fazer o outro sofrer, ou você se expõe dessa forma, o seu corpo ali para ser massacrado daquela forma, no futebol, se acontecer tudo tranquilo e perfeitamente, você só vai se machucar se for por um acidente. A mesma coisa, a Fórmula 1, o vôlei, é outro tipo de esporte, mas o MMA não. Ali é o corpo que está sendo exposto para ser um saco de pancada. Então, eu não vejo isso com bons olhos. Eu acredito que esse tipo de esporte deveria ser, não deveria existir para nós como cristãos. Diferente de um judô, que também é uma luta, mas que não é para machucar o corpo. Existem lutas que não são assim. Mas essas lutas onde nós colocamos o nosso, expomos o nosso corpo a esse risco, acho que deveria ser evitado pelo cristão, sim. Nós temos que cuidar do corpo e cuidar, zelar por ele da melhor maneira que nós possamos. E aí galera, se você gostou do nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, clica em gostei e compartilha nas redes sociais. Se você tem alguma pergunta, envie sua pergunta para o